Olá, hoje vamos fazer um tour no hotel que estamos hospedados aqui em Canoa Quebrada, o Falésia Praia Hotel. O hotel tem piscina, estacionamento, wi-fi e fica a um pouco mais de 100 metros da rua Broadway, onde ficam os principais bares e restaurantes e lojas de canoa quebrada. O quarto é bem confortável e tem um essencial como ar-condicionado, frigobar e TV. O quarto é bem confortável e tem um pouco mais de 100 metros da rua em Canoa Quebrada, onde ficam os principais bares e restaurantes e lojas de canoa quebrada. O banheiro é bom, mas os aménites foram apenas esses saboretinhos e não tem secador de cabelo. Essa varanda é tudo de bom, ainda mais com o marzão ao fundo. A única coisa que não gostei foram os travestis. E nós pagamos 162 reais na diária para o casal com café da manhã. Vou deixar na descrição do vídeo o link do Booking. Lá é possível ver os valores atualizados e as opiniões de outros hóspedes. Lá é possível ver os valores atualizados e as opiniões de todos os valores. O café da manhã é ótimo, tem comidas tradicionais do Ceará como o bolo mole e o cuscuz e uma tapioca maravilhosa feita na hora. Lá é possível ver os valores atualizados e as opiniões de todos os valores. Lá é possível ver os valores atualizados e as opiniões de todos os valores. Hotel aprovadíssimo! E não perca o próximo vídeo, nós vamos conhecer a famosa Canoa Quebrada. E acompanhe toda a nossa viagem em nossas playlists. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!